Pra quem serve esse exercício? Bunda plástica, bananinha, e assim ó, culotezinho. Deita no chão. O exercício é sobe e desce quadril. Coloca os calcanhares no chão. Só isso. Vai aí e testa. Pai tudo que tu vai fazendo, deita no chão e testa o que eu vou te falar. Vê a diferença entre botar só o calcanhar no chão e botar o peso como se fosse na ponta do pé. Muda todo o exercício. Se tu põe o peso no calcanhar, pega muito mais glúteo. Segunda dica. Tu não sobe com a barriga frouxa e deixando a barriga solta. Se tu fizer desse jeito, tá fazendo completamente errado. Antes de começar, eu preciso encostar todas as costas no chão. E aí ó, subiu e desceu. Pai a dica preciosa, calcanhar no chão, gira, gira o quadril, não deixa ela passar nas costas, puxa a barriga pra dentro e subiu. Só isso. Tu não precisa ter nem um carro, tu não precisa ter nada. Tu já vai ver que vai pegar pra caramba simplesmente porque tu tá executando. E aí ó, subiu. Tchau. E aí ó, subiu, deixa lá. Tchau, subiu. Obrigado.